E aí cartoleiros, vamos lá pra rodada 28, mais uma vez junto da bancada do líder aqui, hein? Solta a vinheta! É, vinheta coisa linda, rodada 28 promete pra gente aí ser mais uma rodada difícil e dura de escalar. Estava aqui olhando alguns jogadores e preparando pra vocês as melhores dicas e pra gente dar aquela mitada junto, hein? A última rodada 27 fizemos uma ótima opção, 73.16 numa rodada muito zicada, valeu a pena. E vamos trazer pra vocês aqui agora umas melhores dicas, umas dicas que vocês podem gostar aí, hein, galera? Então já chega aí, ativando o sininho, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o joinha aí pra dar aquela fortalecida, hein? Vamos pra nossas opções de goleiros, galera. Olha aí, galera, nós temos boas opções, quem sabe Marcelo Lomba pode ser uma boa. João Ricardo do América foi uma aposta nossa na última e deu muito certo no time bom e barato. Mas aqui nós temos o Santos do Atlético Paranese como boa opção. Nós temos também como boa opção, quem sabe Marcelo Groen, tá? Se você quiser arriscar um pouco mais, Vanderlei fez 11 pontos na última rodada, tá? Duas defesas difíceis, né? O Vitor aí, galera, o Vitor eu falei pra vocês, o Vitor não decepciona. Ele é isso aí, ó. Pode imitar uma vez ou outra, mas aí ele vai te negativo, então não dá pra confiar no Vitor. O ótimo aqui, goleiro do Fluminense, pode ser uma excelente opção também para a rodada 28. Vamos que vamos então para o nosso lateral. Vamos escolher o primeiro lateral aí, nós temos de cara uma boa opção como sempre. Iago Pikachu pode ser uma boa pra rodada. Aqui embaixo nós temos para essa rodada, quem sabe Léo Moura como uma excelente opção, uma média bacana. O cara já tem aqui, ó, 19 roubadas de bola, 3 assistências. Reinaldo também pode ser uma boa com 39 roubadas de bola. É um clássico, esse jogo tem tudo pra pegar fogo, mas em clássico eu tento correr o máximo de clássico. Temos aqui também boa opção como Bruno Cortez, uma excelente opção. Sander, sempre boa opção, tá? Pra rodada. E Ayrton Lucas, creio eu, que será um dos mais escalados da rodada 28, como uma boa opção, tá? Para a rodada e uma outra aqui, a postinha da bancada do líder, mas que esse cara aí tem tudo pra mitar na rodada, que é o Jonathan, lateral do Atlético Paranaense. Acredito que o Atlético Paranaense vai vir voando pra cima do América Mineiro. Ele já tem 11 roubadas, 5 assistências e 1 gol, galera. Vamos então agora, já passando aqui, deixa eu só mostrar mais alguma coisa pra vocês aqui na lateral. Temos pouquíssimas opções também de laterais, assim, pra cama de aquela lateral top, mas nós temos o Renan Lodge do Atlético Paranaense com boa opção. Moisés também, boa opção, galera. E vamos que vamos para a nossa zaga. A bancada do líder aí preparou pra vocês uma zaga bem legal aí, embora aqui tá muito difícil. As duas melhores opções já estão aqui, ó, o Kahneman e o Pedro Geromel. Estarão no time da bancada do líder, tá? Pedro Geromel e o Kahneman. Mas aqui embaixo nós podemos destacar, quem sabe aqui, ó, vamos falar pra vocês aqui um outro zagueiro, o Anderson Martins, o Igor Rabelo, quem sabe? Mas na zaga tá muito difícil, galera, de escolher nessa. Quem sabe o Igor Rabelo, um Arboledazinho, mas é jogo difícil, duro. Digão, a zaga do Fluminense, quem tiver com pouca cartoleta aí, pode dar uma arriscada. Tiago Heleno, quem sabe pode ser uma boa para a rodada 28. Lembrando que antes de nós passarmos pro nosso meio campo, a nossa live é na quinta-feira à noite. Quem sabe amanhã também a gente não faça uma surpresa e aparece aí e faça uma live bem maneira pra vocês. Lembrando que nós vamos montar o time da live, a seleção da live com vocês, hein? Vamos montar o nosso meio campo, meio campo da bancada, boas opções aí. Lucas Paquetá pode ser uma boa. Nós temos aqui Patrick, Rodrigo Lindoso, Diego Souza e Nenê, se você quiser arriscar. Bruno Henrique do Palmeiras. Mas nós temos aqui embaixo um cara que negativou, mas tem tudo pra mitar nessa rodada. Rodada 28, Rafael Veiga. Rafael Veiga, mite pro pai, Rafael Veiga. Vamos que vamos de Veiga para essa rodada 28. Uma outra boa opção, quem sabe aqui, Moisés. Mas a gente vai fechar aqui, quem sabe, pra lei do ex. O cara foi revelado lá, foi o crime que o projetou. Onde o Patrick vai enfrentar o esporte. E a gente fecha nossa meio campo aí dando mais uma chance para Lucas Paquetá. Esse cara joga muito e a gente acredita e confia nele. Então, nosso meio campo fecha com o Patrick, Lucas Paquetá e Rafael Veiga. Mais uma outra opção aí que me deixa cabulado aí um pouco. É Rodrigo Lindoso, pode ser uma ótima opção, galera. Então, antes de nós passarmos para o nosso trio Coisa Linda. Se inscreva no canal, dê aquela moral pra bancada do líder. E vamos então para o nosso trio Coisa Linda, galera. Vamos formar o nosso ataque poderosíssimo. Nosso ataque aí que tem tudo pra mitar. Vamos que vamos. De cara eu já vejo aí, provavelmente, o mais escalado da rodada 28. Everton, Cebolinha. Esse camarada, então, no finalzinho ainda conseguiu fazer um gol. Ainda fez 7,20 deixando muitos cartoleiros felizes da vida. Outra boa opção, Gabriel. É uma excelente opção. Estará na bancada do líder com uma aposta fora de casa, hein? Mas é uma ótima aposta. Olha aqui o William Bigode. Pode ser uma boa. Se você quiser arriscar aí no Luan do Grêmio, né? Fez muito ponto na última que ele jogou, né? 19,40. Teve cartoleiro que ainda o tinha. O Romero pode ser uma boa. Mas eu vejo aqui uma opção. Coisa linda. O trio vai ficar coisa linda, hein? Olha aí, ó. Pablo. Vem, Pablinho. Mita na bancada, galera. Mita na bancada. Outra opção, quem sabe, excelente aí. Nico Lopes pode ser uma excelente opção. Esse Rojas joga muito. Se você quiser arriscar, Dudu também está jogando demais. Vale a pena, quem sabe, arriscar. Quem sabe você quer arriscar no Guieza. Zaga do Vasco tem sido uma mãe aí. Pode ser uma boa para a rodada. Né? E a gente aí, também aqui, uma outra opçãozinha. Antes de fecharmos, Everaldo do Flu pode ser uma boa também, hein, galera? E olha nesse Leandro Pereira da Chape, que a Chape jogando em casa é muito forte, galera. Então a gente já parte aí para o nosso técnico. O nosso técnico na última não foi tão bem. Nós não gostamos da pontuação do nosso técnico. Por enquanto, a gente vai com o nosso técnico aqui. Por enquanto, o Renato Gaúcho, galera. O Renato Gaúcho vai enfrentar o Bahia dentro de casa. Eu acredito que o Grêmio vai partir para cima. Vai fazer muitos pontos, muitos gols para nos alegrar aí, cartoleiros, hein? Nós temos aqui, ó, outra opção de técnico. Quem sabe, Diego Aguirre, um beijo, Thiago Lula. Mas a melhor opção também aqui que eu vejo é o Thiago Nunes, o Atlético Paranense. Uma boa opção, hein, galera? Para a rodada 28. Então, galera, a gente fecha a bancada do líder aí com esse time, tá? Antes de passar para o nosso capitão. Nosso capitão aí que tem tudo para imitar na rodada 28. Se inscreva no canal, dá aquela moral para a bancada do líder. Vem direto aí amanhã, minto, aliás, na quinta-feira, a nossa live. Tamo junto, galera. Por enquanto, a gente fecha, então, com o capitão, o nosso querido Pablo. Então, galera, você que aí veio no vídeo, se inscreva no canal. Vamos que vamos, então. A nossa bancada do líder 3. A nossa liga já está sendo organizada no Instagram. E na live, se der, a gente organiza uma também para a bancada do líder no YouTube também. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu.